Olá pessoal, sou o Júnior, sou baixa visão, tenho uma patologia chamada retinose pigmentar e hoje aqui usando minha lente Video Filter da Segment, no próximo vídeo eu vou falar sobre ela está me ajudando muito, eu uso muito o telefone, então preciso de conforto visual no próximo vídeo eu vou falar um pouco dessa lente que eu estou usando aqui que tem um residual azul que se chama Video Filter, é uma tecnologia exclusiva na Segment mas hoje aqui nesse vídeo eu ouvi falar de lentes com altas dioptrias eu estou aqui com o óculos de uma cliente que ela tem 20 graus, 20 dioptrias de miopia e Júnior, 20 graus de miopia, 20 dioptrias sim e a Segment tem a melhor lente hoje no mercado, mundialmente a Segment é soluções oftalmicas ópticas né, ela tem qualidade e tecnologias Júnior esse óculos que você está segurando tem 20 graus, 20 dioptrias de miopia, sim ela tem a tecnologia chamada Bicôncava, essa tecnologia a Segment, ela surfa a lente externamente e internamente, então faz com que a espessura, gente, eu vou colocar aqui próximo faz com que a espessura, olha, fique muito, mas muito fina Júnior, estou segurando esse óculos aqui, gente, ele está no mesmo peso do meu óculos eu uso um óculos com 4.75 de hipermetropia e o peso, né, está igual Júnior, e essa armação aqui, essa armação aqui é para qualquer pessoa, sim essa armação aqui se chama meia armação, é uma armação que nós temos aqui ajuda também, né, a meia armação ajuda que a lente seja trabalhada o máximo possível essa armação aqui, o aro dela tem 25 milímetros, a vertical, a vertical dela sim, tem 25 milímetros então isso ajuda que a lente seja trabalhada o máximo possível lente Bicôncava da Segment, ela é surfaçada externamente e internamente vejam que ela está muito fina, né, você que tem uma alta dioptria lente Segment, mundialmente reconhecida por trabalhar com lentes de altas dioptrias e outros medicinais, e aqui na outra alta visão Brasil, Aracaju você encontra toda a linha Segment, soluções ópticas com o melhor preço nós somos um projeto, Júnior, porque você leva essas lentes com preço mais acessível eu sou baixa visão, nós temos um projeto onde a gente leva mais acessível as pessoas para que elas possam ter as melhores lentes mundiais com preço acessível, lente não é barata então a lente dessa aqui, você economiza aqui na outra alta visão Brasil até 60% de desconto isso mesmo, 60% a 70% dos demais lugares onde vende Segment isso é devido ao nosso projeto, à nossa parceria exclusiva com a Segment hoje, nós somos especialistas Segment Júnior, e a espessura dessa lente? eu vou fazer o teste agora, né eu vou fazer o teste agora com o especímetro que é um aparelho que nós temos aqui para verificar a espessura da lente eu vou colocar aqui, um pouquinho de calma no centro da lente, eu vou virar assim para ver se mostra, Milena, está mostrando? sim é, dois milímetros e meio no centro da lente eu vou colocar aqui mais perto para ver, Milena, dá para ver, Milena, é certinho? olha, essa lente tem dois milímetros e meio de espessura no centro da lente aqui é o especímetro, lente bicúncava é uma tecnologia exclusiva da Segment ela surfaça externamente, internamente veja que a lente ficou muito fina, mas não é boa não, ficou ótima armação, meia armação, 25 milímetros a vertical dessa armação é uma armação marrom tartarugado se chama meia armação o cliente vai ter muito conforto visual vou colocar aqui, vou deixar o endereço Avenida Jorge Amado número 1565, Barco Jardins fica dentro do Praga Escritórios ponto de referência, Júnior vizinho Academia Palma Bedeu, gente, uma dica importante procure ser o oftalmologista só ele pode cuidar dos nossos olhos não cai em pegadinha de consulta no fundo da ótica não, procure ser o oftalmologista só ele é a pessoa capacitada ele estudou, ele é um médico ele é um médico oftalmologista que pode cuidar dos nossos olhos filtros medicinais, lentes com altas dioptrias lentes night drive, video filter qualquer linha da segmento, 100% nós somos especialistas no segmento preços acessíveis, transparência na hora da venda da entrega, é aqui na ótica alta visão Brasil YouTube, Júnior Baixa Visão Instagram, ótica alta visão Brasil quero agradecer a vocês estou aqui, soube até que eu estou mais bonitinho com meu video filter com essa lente residual azul está me dando mais qualidade, meu olho está fechando menos isso devido a transmitância de luz vou usar meu celular agora com mais qualidade sem ficar fechando muito o olho por causa do cansaço ocular muito obrigado, até o próximo vídeo segmento, muito obrigado a toda a equipe da segmento por levar qualidade e soluções ópticas a todas as pessoas que necessitam muito obrigado, até o próximo vídeo